Eu estava tocando no baile E o mulherio todas coxicharam Eu já escutei os gabiruros falando Mas quem vai tá preta repare em seu jeito Que é mulher pra homem não botar defeito Mas quem vai tá preta repare em seu jeito Que é mulher pra homem não botar defeito Mas vai o jeito dessa preta, xerucada E esta pra ninguém botar defeito Puxei a gaita e toquei um choco Nossa Senhora foi a que listou Os que faltando que estavam de ouro Foram na prende igual leitão no sol Olhei pra ela de cima a baixo Ela também já olhou para mim Fiquei igual na caco cor banana E cantei pra ela um garcinho assim Mas quem vai tá preta repare em seu jeito Que é mulher pra homem não botar defeito Mas quem vai tá preta repare em seu jeito Que é mulher pra homem não botar defeito Lá pelas tantas eu fingi que estava Meio cortado de alçada e gaita Chamei um cara pra me dar uma canja E foi dançar com aquela baita Joguei no corpo que nem carrapato A prenda linda saiu remexendo E o parceiro que nem ganso novo Só escutava o pessoal dizendo Mas quem vai tá preta repare em seu jeito Que é mulher pra homem não botar defeito Mas quem vai tá preta repare em seu jeito Que é mulher pra homem não botar defeito Que vem cheguei no baita macho aí Pelo jeito vai dar um namoro pra frente Chegou no baile tal de baita macho Malveira pé e ela derrubou o queixo Tritou gaiteiro, toque mais um xoto Dançou com ela só no rei meleixo Claro o dia terminou o bairro Ela foi embora dizendo tchauzinho E o baita magro ficou na porta Admirado e falando sozinho Mas que baita prenda, repare em seu jeito É mulher pra homem não votar defeito Mas que baita prenda, repare em seu jeito É mulher pra homem não votar defeito